Neste vídeo você vai aprender quais são os melhores aplicativos de mensagens para Android e iPhone. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. E antes de começar o vídeo, já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. E hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês os melhores aplicativos de mensagem, tanto para Android e iPhone, que você pode estar baixando e instalando no seu celular de forma tranquila. São os melhores aplicativos que a gente tem hoje para envio de mensagem de forma tranquila. O primeiro aplicativo que a gente tem hoje dentro da Apple Store ou dentro da Play Store é o aplicativo do WhatsApp. Então, é um serviço de mensagem muito utilizado, principalmente no Brasil hoje em dia. É o serviço do WhatsApp. Então, se a gente pesquisar aqui, eu usei mais utilizado hoje em dia para envio de mensagem. O segundo aplicativo que a gente tem também, que é muito conhecido, é o aplicativo do Telegram. Então, se eu digitar aqui Telegram, vai aparecer aqui o aplicativo para a gente também. Para fazer o download do aplicativo também, é bem tranquilo. Basta você clicar nessa nuvenzinha aqui e você vai estar conseguindo fazer o download desse app. Ele conta também com vários recursos. E assim, o WhatsApp está fora do ar. O pessoal sempre vai para o Telegram. Então, é uma alternativa ao aplicativo do WhatsApp. O próximo app que a gente tem, que é muito utilizado como serviço de mensagem, principalmente para quem usa iPhone, é o iMessage. Que é especificamente para iPhone, é um serviço de mensagem que você consegue enviar de forma tranquila. Então, está aqui o aplicativo. Vou entrar aqui para vocês verem. E você pode estar baixando e instalando esse app de forma tranquila. E ele está disponível apenas para iOS, conforme eu mencionei. O próximo aplicativo é chamado de Signal. Então, eu vou digitar aqui o nome do app para vocês. Ele já vai aparecer aqui. É esse aplicativo aqui de mensagem. Para você obter, você clica nessa opção Obter. Ele vai estar fazendo o download do aplicativo. É um app também com foco em mensagens, de forma privada. Você consegue mandar mensagens para os seus contatos. E essas mensagens são criptografadas de forma segura. E você também consegue criar grupos. Grupos igual você cria dentro do aplicativo do WhatsApp. E igual você cria também no Telegram. Então, ele também tem esses recursos aí de você estar criando grupo dentro desse aplicativo. O próximo app é um aplicativo também muito conhecido. É um aplicativo chamado Discord. Então, eu vou digitar aqui o Discord. E já vai aparecer aqui o aplicativo. É esse app aqui. Esse aplicativo também é muito conhecido. Para você fazer o download desse aplicativo, você vai clicar na opção Obter. Para estar baixando o app aí no seu celular. Esse aqui foi o último aplicativo. Tá, pessoal? Espero que esse vídeo aí tenha ajudado vocês de alguma forma. Então, qualquer uma dessas opções aí de aplicativo que eu apresentei aqui para vocês nesse vídeo, você pode estar baixando e instalando aí no seu celular. Ou ele seja Android, ou ele seja iPhone, tá? Você pode estar instalando de forma tranquila, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Você pode estar deixando aí nos comentários dicas e sugestões de melhorias para os próximos vídeos. Tamo junto. Aquele abraço e até o próximo. Tchau, tchau.